Os grandes rebanhos na África Eles migram constantemente em busca de alimentos e a procura de água para beber. As maiores manadas são de guinus. As zebras também possuem grandes manadas que migram juntos. Durante essas longas jornadas de migração, os predadores se aproveitam para capturar esses animais e fazer uma boquinha. Os leões, leopardos, hienas e vários outros predadores conseguem capturar vários desses animais, em sua maioria com facilidade. Porém, para predadores velhos, que não têm a mesma vitalidade de quando eram jovens, usam uma boa estratégia para capturá-los. No caminho das grandes manadas, existem enormes rios que precisam atravessar. E os predadores aproveitam e esperam os animais, já cansados na outra margem do rio. Os crocodilos pegam vários animais que passam pelo rio e enchem suas enormes barrigas. O mamãe zebra atravessou o rio Maran, no Quênia, e conseguiu escapar com seu filhote do ataque de um enorme crocodilo. Mas, a margem estava um velho leopardo que a capturou. O filhote conseguiu escapar. O crocodilo, invocado pela zebra, ter escapado de sua mandíbula, foi tentar tomar a presa do leopardo. E começou uma grande guerra. Ele tentou roubar a presa do leopardo, mas não teve sucesso e não conseguiu a carcaça. O leopardo comeu o quanto aguentou e depois ainda tomou um pouco de água na margem do rio, provocando o crocodilo. No mundo animal, às vezes você tem que perceber que nem sempre vai vencer. E é melhor partir para outra. E é melhor partir.